E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, tá chegando Jurassic World, o reino ameaçado. E nesse novo trailer tudo tá sendo destruído novamente. Tem uma paixão muito grande pela franquia, né? Mas especialmente por esse filme que tá trazendo de volta os animatrônicos, que são aqueles robôs, né, que ficam lá no set de verdade, que é pra dar aquele medão nos atores que estão fazendo. Não apenas ele contra-assinar com nada e depois ser inserido no CGI, no gerado por computador. Mas sim, tem muitos efeitos físicos nesse filme voltando, né, que são caríssimos, mas eles vão usar de novo. Mas lógico, com muito CGI, porque não tem como fazer certas cenas como essa que você tá vendo nesse trailer sem eles, sem os digitais. Mas olha só, que lindo. Você já sabe quando tá chegando, você já viu aqui no OptaGeek, agora curte. Back your men up, right now. It was all a lie! A man who proved raptors can follow orders. You never thought Omni-Millia as a trained predator might be once? They're a selva. Not blue. They need it for something else. What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the Earth. I say we shut this whole thing down. Hey, girl. You think what I'm thinking? Genetic power has now been unleashed. You can't put it back in the box. Blue! If I don't make him back. Remember, you're the one who made me come here. I'll be alright. These creatures were here before us. And if we're not careful... They're gonna be here after. Welcome to Jurassic World. Welcome to Jurassic World. Solid drieds. Supervenge. Record Broley. Super刺 consegue wuis can we not? But we're not prepared. Spawn. That way. We gide. The end. The wind.